Nesse vídeo eu vou te mostrar como mudar a imagem da sua webcam desse resultado para esse resultado. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo direto ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal. Aqui eu estou usando uma webcam externa, que é uma Logitech C270 com resolução HD, mas ela está colocada no mesmo lugar que a webcam do notebook. Para a gente ter essa melhora na qualidade da imagem, a gente vai precisar de uma boa iluminação. Todo mundo está acostumado a usar a sua webcam desse jeito, usando apenas a luz do teto, que geralmente vai ficar um pouco mais para trás ou em cima de você, deixando esse resultado com o fundo mais claro e você escuro. Então você vai precisar de outra fonte de luz em outra disposição. Aqui eu vou usar um softbox de 70 por 70 com uma lâmpada de 150 watts. Se você não tem um softbox ou não quer comprar, não tem dinheiro, você pode usar uma luminária ou até mesmo um abajur. Então agora esse é o resultado sem o softbox. Pronto, ele já está colocado aqui, não está de frente inteiramente para mim, está um pouquinho de lado e um pouco acima dos meus olhos também. Você vê que a imagem já melhora absurdamente e vai melhorar um pouquinho também, algum atraso que possa acontecer na imagem com relação ao áudio. Dessa maneira seu resultado já vai ficar muito melhor, mas a gente pode adicionar algumas outras fontes de luz. Agora eu vou usar esse painel de LED aqui, e essa luz de LED vai ficar atrás de mim, na direção contrária da luz principal. Sem painel de LED, com painel de LED. Essa luz seria uma luz de contorno que pode ser usada tanto dessa maneira, como também pode ser colocada na parte de cima atrás de mim, para fazer o contorno de todo o meu corpo, quando eu tiver um fundo mais escuro. E, por exemplo, se eu estiver usando uma camiseta preta, me separar do fundo, para não parecer que é só uma cabeça flutuando no vídeo. Outra coisa que dá para fazer, que eu uso nos vídeos aqui do canal, é dar uma cor para esse fundo branco. Para isso, eu uso um refletor de LED RGB de 50 watts. Então, dessa maneira é sem o refletor. Pronto, já tem um fundo colorido para dar um pouco mais de vida aí no seu resultado. E, por último, a gente vai mexer no enquadramento da câmera. Lá no começo eu falei que ela fica mais baixa, que é a altura do nosso olho e acaba pegando muito do teto também. Então, com o auxílio de um suporte, eu vou usar esse aqui para iPad, mas também vai servir para o notebook. Eu vou colocar ele aqui em cima. E pronto, dessa maneira eu vou ter a câmera na altura certinha dos meus olhos. E não vai impossibilitar de você fazer alguma digitação rápida ou então usar o seu trackpad. Então é isso. Algumas dicas aí para você melhorar a qualidade do seu vídeo pela webcam. Lembrando, pessoal, não tem milagre. Se você quiser um bom resultado, você vai precisar de uma boa iluminação. Não vai adiantar você comprar a melhor webcam do mundo, a câmera mais cara do mundo que grava em 4K, se você não tiver uma boa luz. E o bom da luz é que ela vai servir para qualquer câmera. Diga aqui nos comentários se você utiliza alguma iluminação para usar sua webcam ou se usa apenas a luz do teto. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações aqui da BLC Media. Grande abraço e até o próximo vídeo. E melhora também um pouquinho do atraso. E melhora também um pouquinho do atraso, tanto da imagem quanto do álbum. E vai melhorar também um pouquinho da... E vai melhorar... E vai melhorar... E vai melhorar um pouquinho também a imagem que pode acontecer, tanto na imagem. E vai melhorar um pouquinho também o atraso...